Filma o Rio de Sousa, escuta-me Cuidado com o meu celular aí, tá? Oi pessoal, fala galera do YouTube, tudo já é que você, gente? Filma o Rio de Sousa, né? Gente, ontem foi um vídeo surpresa do Pica-Pau e eu, né pessoal? Gostaram do vídeo? Foi feito no começo do vídeo um coraçãozinho que te amo, né? Pica-Pau colocou aí, né? Lá no vídeo dele, né pessoal? Gente, vocês viram ontem, né pessoal? O vídeo, né? Tudo bem que você, gente? Gente, novembro, né pessoal? Dia 8 de novembro de 2021, né? Então, pessoal... Eu tô aqui no problema, no meu celular Que eu acho que o armazenamento tá quase cheio E eu vou ter que desativar tudo, senão o gravador meu vai sair sozinho, né? Eu tô com medo de sair agora aqui no vídeo Por que eu soube que não saia só Porque ele tava muito pesado no meu celular Eu vou ter que tirar algumas coisas aqui nele, tá? Pessoal, tem uma amiga minha, né pessoal? Ela vem uma amiga minha que se chama... É... É... Carla... É... Leiticia, né? Acho que é o nome dela Carla Leiticia O nome dela, né? Gente, ela... É um... Amiga da minha sogra, né? Que mora lá em Seto Bueno Ela tá me chamando, né pessoal? Lá em Setor Dia parecida de Goiânia E eu vou ter que pegar quilômetros daqui Vai pra uma festa de natal Dia 26 de dezembro Que eu tava convidando 26 de dezembro de 2021 Eu vou ter que ir pra lá Gente O que que vai acontecer? É esse programito, né pessoal? Tempo de quarentena, né? Eu vou levar... Eu vou preparar minhas coisinhas aqui Dizendo lá que vai ter muita comida boa lá Vai ter coca Vai ter... Pisadinha lá Forró Tudinho lá Vai ter tanta música boa Né pessoal? Gente Eu incomodo, né pessoal? Com essas músicas, né gente? Mas ela tá me convidando Só pra não ter que ir também Eu vou ter que ir Senão vai achar que eu tô achando Ruim com as coisas dela Pensa que a gente não gosta A gente tá dizendo por mal deles, né? Então pessoal Eu tenho que aceitar Então eu vou lá pra minha festa Não importa a música não Pisadinha Não gosto dessas músicas Mas eu tenho que ir É obrigatório, né pessoal? Senão a pessoa dizer que não gosta Você vai achar ruim Que você vai pro lugar E vai achar ruim, né gente? A gente não tá querendo Então é melhor eu ir, né pessoal? É o jeito, né pessoal? Eu gosto mais de rap Né? Rap Rock Né? Pisadinha e sertanejo Eu não curto muito não Eu gosto mais de rap e rock Né? Alguns funk eu gosto Mas a minha amiga Tá me convidando pra lá Né? Então pessoal É muito fácil, né gente? Minha declaração Minhas coleções De grau De fita de rap, né? Tudo aqui Né? Tem um rapista, né? Que eu quero comprar Mas ele não tem mais Né? Aquele é tempo do rock Que já passou muito tempo Deu um rap antigo Que ele é coisa antiga Nem tem mais vendido Tá tudo fabricado Igual esses carros aí Tipo se você comprasse um carro classic Nunca mais tiver vendido ele Né? Não tá mais vendendo classic, né pessoal? Porque esses carros Tão tudo na vendida, né? O povo abandona O vento de seus carros, né pessoal? Não sabe quanto consumir Desmultar E não vende nem novinho Porque essas coisas, gente Tudo da antiguidade É tempo do rock Que ela já nem vende mais Né? O que aconteceu Eu queria um rapista Lá em inglês Lá E não tem mais Porque é coisa antiga Né? Então gente O Natal O Natal tá chegando Graças a Deus Né? Esse momento fácil Pra nós Né gente? A gente tá No momento assim Glificado Né? Só pra não descolocar Aí tem beira de coisa também Que dá pra minha amiga lá Aproveitar Pra comprar um churrasco, né? Que a gente vai fazer churrascaria A cascada e bovira, né? Que tá tudo Na meta, né? Aí diz que Enfeitou o barzinho De vinho Naqueles barzinhos Aqueles vinhos Cachaça lá São de enfeite, né? Aqueles vinhozinhos lá Né? Igual a mãe do Juan tem Porque a Paula mostrou Que a mãe do Juan tem Desde que ele era pequeno Viu? Mas era bebê Já teve aquele barzinho A minha amiga tem também Juan Bem vinho Viu? Bem bonito Tá tudo feito de Natal lá Né? Então É as horas prefeitas Né gente? Que a gente tem que se realizar Né? Perder meio tempo Qualquer coisa Nada a ver com o motivo Né? A gente tem tudo a ver Aí eu vou comprar Um churrasco Né? Pra ver se é feito Natal lá Né pessoal? Vou comprar churrasco Vou comprar Com mais Né? Esse peitinho Né? Que vai ter esse peitinho lá Vai ter arroz Vai ter feijão Vai ter salseja Vai ter Beterraba Balinhas Né? Aniversário da minha prima Né? A minha amiga Né? Que é a É a Letícia Né? Nome dela Ela vai fazer 26 anos Né pessoal? Ela já tá quase adulta Né? Então pessoal Ela faz aniversário Dia 26 Imagina Dia 26 É a festinha dela Ela tá me convidando Minha sogra Né? Que se chama Beit Tanya Né? Que ela ajudou muito Meu pai Ela gostou muito De Matos Faria Que tem vezes Eu vou dar um beijo nele Por quê? Né? Nessa quarentena Né? Foi ano passado Em agosto Não minha filha Beija a Matos Faria Vai te dar doença Vai te dar doença Por que você quer Beija a Matos Faria Agora? O coronavírus Tá aí matando Gente que sem parar Aí eu falei pra ela Né? Falei pra ela assim Dá uns bocadinhos De coisa né? Ela vai ser perfeito Quando destruiu o Natal Gente Eu vou pôr uma foto Da Vru de Natal Aí tá pessoal Eu vou ter que pôr Lá no Bistúdio Pica Pau Ajuda o Rua pra mim Tá? Colocar uma foto Cheia no meu Vibe Filme Pra enfeitar Tá? Ano que vem O Vibe Filme É oito minutos Tá? Ajuda o Ruzinho aí Ai gente Tá tudo empolgado Né? É fácil né? A gente não se reduzir Meio retardado Né? O Zabu falou Que segunda-feira Tem a WhatsApp dele De manhã Né? Ou de tarde Sei o que Não falou nada Né? Então gente A gente Significa né? A gente tá só pedindo a Deus Que tudo dá certo pra nós Né? Que às vezes né? Que as pessoas não me digam né? Que tem casos reais Mas esses casos né? São iniguais A gente nem tem que tá ofertando Porque todas as vezes Quando oferta né? Aí a minha amiga né? A Letícia tentou passar lá Na lotérica né? Pra pagar mais um custão Né? Eu falei lá né? Que tá tudo reservado Os custões também Não pagam né gente? A festa dela vai ser lá E a parecida de Goiânia Uma chac... Gente lá tem chacras O que te falar? Aquela chacra dela Fica no meio do nada Viu gente? Eu vou ter que passar lá Vou ter que pegar Mil quilômetros daqui Né? Eu vou ter que passar Né? Eu acho que a Minha sogra né? A Sbeth Vai me buscar Né? Que eu acho que É muito longe Essa tralha né gente? Seguir a parecida de Goiânia né? Tem que pegar Aquelas estradas Cheias de carreta né? Perigo Acidente grave né gente? Deus Ai meu milívio Deus vai junto comigo né gente? Deus abençoe Essas estradas Né? Tá cheio de carreta A gente não respeita né gente? Passa por cima da gente A gente ultrapassando carreta Goflux Insistindo na ética Isso me doem mais Dentro é o zete Se eu posso Se eu atrapassar Uma carreta de uma vez Vem um carro da frente Mata Bate viu? Vem um carro de uma vez Se esse carro de novo capeta Ele já vem Lunei uma vez viu? Então tá Esse carro de novo capeta Não espera não Melhor a gente Seguir os zetes de trânsito né gente? Porque se você tá muito longe né? Tá muito longe a tralha né? Então Então leitice Matosfaria mandou um beijo pra você Eu queria convidar a Matosfaria por aí né? Mas só que o dia 26 Ele vai ter um Um vestibular Né? O pica-pau vai fazer vestibular Gente vai ter vestibular pra adulto Viu agora? Dia 26 tá? Vale do 1 ao 10 Tá? Tá pessoal? Eles vão tirar 10 né? Uma prova vestibular Né? Pro terço terço de Goiás Vai ter vestibular dia 26 De dezembro De 2021 Vai ser de tarde tá? Depois do almoço Tá? Vou falar aqui pro Matosfaria Que ele vai fazer Não tem nem como eu ir Né? Porque eu vou sair daqui Depois do almoço Eu tô indo lá Pra conversar da minha amiga Né? Aí Vai ser muito corrido Né gente? Pessoal Eu vou acabar o vídeo por aqui Meus amores Tá? É Uma coisa pra falar Que eu vou pro aniversário Dere dia 26 Tá? E não vou tá aqui Aí dia 24 Eu vou participar Da véspera E no dia 1º 31 É a das meninas Né? Do ano novo E vou participar também Né? Natal com o mando do pica-pau O ano novo Que é com o mando das meninas Então tá Gente É Manda um beijo aí Pra mim E pra tia Viu mate? Manda um beijo Pra elas Viu? Pro Anki Tá? Pro Jax Pro Anki Leme Né? Xerife Forrar o pai Do Antifaria Todo mundo Tá? Até pro Horácio Não tá mais Tô vendo o Horácio Mais Né gente? Parece que ele sumiu Né? Horácio Mandeu uma mensagem Pra ele Até agora Ele não viu Né? Tá tudo cinza Olha lá Diz aqui Ele não viu ainda Né? Depois ele vai ver Não tá mais Tô vendo o cara Tchau gente Falou pra vocês